Tava pensando em que existia na minha profissão Trocar o meu quarto e milho por qualquer carrão Pagar a bota e a espole também minha sela Usa tênis, pé no dedinho e sinto sem fivela Quando eu pense em vaquejar de derrubar o boi Se existe tudo e tudo e deixo pra depois Minha vida é essa, não quero outra não Aperta no vento, na pista, achando o modo um capa louco Manda, boi, manda, boi Aba a porteira, solta o todo, que o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode vir cinco dias, rouba o meu cabelo, é gastado Manda, boi, manda, boi Aba a porteira, solta o todo, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode vir cinco dias, rouba o meu cabelo, é gastado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu gato de milho por qualquer carrão Pagar a bota e a espole também minha sela Usa tênis, pé no dedinho e sinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejado e derrubar o boi Desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa, não quero outra não Aperta no vento, na pista, achando o modo capa louca Manda, boi, manda, boi Aba a porteira, solta o todo, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode vir cinco dias, rouba o meu cabelo, é gastado Manda, boi, manda, boi Aba a porteira, solta o todo, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser, me segura e rouba o meu cabelo, é gastado Manda, boi, manda, boi 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 Com seu batom Eu escrevi No sorriso do sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas eu choro agora, meu destino Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu me conheço e agora você vai me xingar Se eu não estendo exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Mas tá escrito em toda minha confusão Dei com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Mirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas eu choro agora, meu destino Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Mas tá escrito em toda minha confusão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Mirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Mas eu choro agora, meu destino Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar Se eu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Eita menino Eita menino E salceda é promoção do Gordioso Vídeo Neto Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você nos faz as balas e tudo volta pro lugar Livra esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você nos faz as balas e tudo volta pro lugar Livra esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Só conhecido como um filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho do doutor A onda chega, tô assédio todo dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Tô arrumado, só com os top do meu lado Sou playbózinho afamado A onda chega, tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papazinho A onda cheia, o sol sai de noite e dia No meio da putaria, o doutorzinho estourou Tô arrumado, só que o stop do meu lado Sou playboyzinho, a fama da onda Chega e o tenham louco Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de sanfoneiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de rede Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um bezerro do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou em jogo fora o pincel Desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de sanfoneiro Camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de rede Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um bezerro do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um bezerro do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um bezerro do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um bezerro do céu E Deus lutou e jogou fora pro céu Bora Gabriel correr Amor contubado, não te ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, não te ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, não te ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, tô curtindo o papo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é o recomeço Você consegue não, mas eu nunca te esqueço Agora estou bebendo, tô curtindo o papo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é o recomeço Você consegue não, mas eu nunca te esqueço Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, tô ouvindo o papo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é o recomeço Você consegue não, mas eu nunca te esqueço Agora estou bebendo, muito ciumento Pensando em você, cada vez apaixonado Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é o recomeço Você consegue não, mas eu nunca te esqueço Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Bora meu patrão, Paulo César da Lapaola Acaba a boboza Bora a 2MG, parceiro André Puxa vida, só sobrou seu batom na canção 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 E os meus olhos vermelhos no espelho Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só um pó E a culpa é sua que não teve dó Puxa vida, só sobrou seu batom na canção Puxa vida, só sobrou seu batom na canção Puxa vida, só sobrou seu batom na canção Depois que eu plantei tanto vapor, tá demais, colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô pra pior, eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô pra pior, eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô pra pior, eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô pra pior, eu tô só um bom E a culpa é sua que não teve dó Hoje a vida só sobrou seu batom na camisa Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te mostrar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu E antes e quase, só quase que entendeu Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um homem e é outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um homem e é outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te mostrar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu E antes e quase, só quase que entendeu Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um homem e é outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um homem e é outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um homem e é outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um homem e é outra dele É um homem e é outra dele É um homem e é outra dele Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a nova do lado Coração acelerando, a aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém com treça, o leão aqui presente Vale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Amores, amigos, com pena me olhando Ainda bem, caí na cama com o celular tocando Sei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só preto,目 solteiro Sei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só preto,目 solteiro Sei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só preto,目 solteiro Tem alguém contra essa união aí presente Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Amores antigos com o pelo me olhando Ainda bem, caindo é calmo com o celular tocado Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só pé, pão, solteiro Só é que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só pedo, mas solteiro Música Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente E menina indecente, aí eu não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor, deixa de ser pinho Não me moda, não me viola, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já o meu dedo no céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ouvir parró, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já o meu dedo no céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, namora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí eu não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor, deixa de ser pinho Não me moda, não me viola, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já o meu dedo no céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ouvir parró, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já o meu dedo no céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Música Música